Aqui é a cozinha. Ah, esse é o nosso bolo de casamento. Pastel de bodas, pastel de bodas. Posso comer um pedaço do bolo? Pode, pode, pode. Sim, 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 pero... Seguro que está bueno, eu acho que já não está bueno. É, essa altura já está estragada. Hace três meses, quase, ou já três meses. Já, mais... Oh, não, isso! Oi, oi, oi! Era o nosso aniversário de bodas. Não fudeu, não fudeu. É, é três meses hoje! Feliz aniversário. A ver, pero realmente se celebra cada... Cada ano, não? Porque... Sim, pero... Tu não vas a celebrar cada mês? Pero em QS&P, hacemos a cada mês, porque... Ah, cada mês. Porque a lo mejor e morimos, não? Eu vou dar privacidade para um casal. Não, 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 não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É o dia de vocês comemorarem. Podem ir para o quarto, felicidade. Nós amamos todos os dias, porque todos os dias nos amamos e nos queremos. Exato. A veces. Que bonito! Às vezes. Às vezes. Foi muito bonito. Ok, vamos! Ok, ok, ok. Ok. Vamos, 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 vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.